Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerrando mais um dia na nossa oração da noite, confiando na mão bondosa do Senhor, na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a sua proteção ao longo do nosso dia, a sua proteção nesta noite. Jesus mesmo falou no Evangelho, Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, no sentido de que Ele está nos amparando, nos protegendo, nos guiando. Mas o que nós temos que fazer, Jesus, Ele fala na sequência aqui no Evangelho, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E o que é permanecer firme? É permanecer firme na fé, não abandonar a fé. Dificuldades, problemas, contrariedades nós vamos ter na nossa vida. Mas nós temos que permanecer firmes em Deus. Não abandonar a nossa fé. Não ficar questionando, reclamando. Mas Senhor, isso e aquilo, estou passando por tantas coisas, tantos problemas. Não tenho mais fé, não quero mais saber. Não é isso. Para ganhar a vida, para ganhar a verdadeira vida, a vida eterna, a eternidade, o céu. Nós temos que permanecer firme, fazer a nossa parte, crendo em Jesus até o último momento. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.